Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Teval Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um lobo uivando. Primeiro passo, eu vou começar aqui fazendo o focinho dele, né, aqui em cima, ó. Eu vou fazer uma linha reta aqui, ó. Tracinho. Aqui eu faço a boca dele, ó. Aqui eu faço a parte de baixo. Vou descer aqui. Aqui nessa direção desse traço eu vou fazer o olho aqui, ó. O olho um pouco fechado. Aqui eu já vou pegar a parte aqui da cabeça, ó. Descer um pouco aqui em regular. Não vou descer retinho que nem eu fiz aqui. Aqui eu faço alguns pelos, ó, aqui. Perto da orelha. E aqui, ó, nessa direção eu vou vir assim daqui da boca, ó. E aqui eu já faço a orelha. Ó, aqui a orelha é cheia de pelo também. Vou alongar mais um pouco aqui a orelha. Aqui eu vou pegar uma parte aqui, ó. Tenho vários pelos aqui. Aqui eu vou engrossar mais um pouco, ó. Eu venho assim aqui, eu engrosso mais. Faço algumas pontinhas pra fazer o pelo, ó. E daqui eu vou pegar daqui, ó. Perto da orelha aqui, ó. Eu faço alguns pelos aqui, ó. Vou definir algumas partes aqui pra fazer o pelo. Aqui é o pescoço, né? Eu faço um tracinho aqui, ó. E desço aqui. Aqui eu vou descer, ó. Vou vir pra cá. Dessa parte aqui, ó. Vou pegar aqui, descer um pouco aqui. E aqui eu já faço a perna dele, ó. Desço reto aqui. Aqui eu pego a outra perna. Ó, aqui, ó. Atrás da perna. E aqui eu faço a perna, ó. A perna de trás. Como ele tá sentado aqui, ó. É um esboço bem simples, né? Eu vou deixar aqui em tempo real, né? Pra vocês pegarem aqui. As manhas. De como fazer o esboço, né? Esse tipo de esboço aqui é excelente pra quem tá começando a desenhar. Porque você vai pegar o jeito, né? De desenhar. Bom, e pra você que tem interesse em saber mais sobre desenhos realistas. Eu tenho um curso completo. Desenhos realistas coloridos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra quem tiver interesse. Eu vou começar esse sombreamento com o lápis 9B. Escurecendo ali a parte da boca, do focinho. Fazendo ali os pelos. Deixando algumas partes mais claras, outras mais escuras. Pra dar o realismo, né? Essa parte aí eu vou escurecendo mais ali perto da orelha. E eu vou fazendo pequenos tracinhos. Nas partes mais claras eu passo o lápis de forma a sombrear todo, né? E nas partes mais escuras eu faço alguns tracinhos. Ali por cima do sombreamento que eu já dei, né? Faço alguns tracinhos. Onde tem mais uma sombra. Aí embaixo, né? No pescoço aí. Eu faço um dividimento. E vou fazendo pequenos tracinhos mais escuros. Pra fazer esse pelo dele aí. E vou fazer isso todo o desenho. E vou fazer isso todo o desenho. E vou fazer isso todo o desenho. Bom, como vocês podem ver aí, nas costas dele é uma parte onde tem mais uns pelos mais escuros, né? Eu reforço mais. Escureço mais um pouco. Depois eu volto com a caneta borracha, passando nessas áreas onde o pelo é mais claro. E onde tem mais luz. E agora eu só vou reforçar mais, né? Reforçar mais essa pelagem. Escurecer as partes onde eu vejo que é mais escura. E dando pequenos tracinhos aí. Pra reforçar o pelo dele. Então é isso aí. Espero que você goste desse vídeo. Que você tenha gostado. Se tiver... Ficar até aqui. É... Deixe seu comentário. Deixe uma curtida aí. Pra... É... Engajar mais no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.